A parte do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no tricentésimo trigésimo dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 1ª de Coríntios, capítulos 11, 12 e 13. A inspiração do dia. Perguntas a respeito do culto público. No capítulo 11, destaco o versículo 1, seguindo o exemplo de Cristo. O crente, como Paulo, é chamado para seguir o exemplo de Cristo e tornar-se semelhante a ele. Em que consiste a nossa semelhança com Cristo? Primeiro, semelhança com Cristo é, antes de tudo, amar a Deus e ao próximo. O amor do crente por Deus motiva e dirige o seu amor pelo próximo. Assim como o amor de Cristo pelo Pai estava sempre acima de tudo. Seu amor ao ser humano tinha base e dependência nesse amor. Segundo o amor de Cristo pelo Pai, é visto no seu zelo pela glória de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus e pela comunhão íntima com Deus. Vemos este amor manifesto na sua fidelidade a Deus e a sua disposição de executar a vontade de Deus, dando sua vida pela nossa redenção. O amor de Cristo pelo Pai é também revelado no seu amor à justiça e aversão ao pecado. Terceiro, o amor de Cristo pelo ser humano é visto na sua compaixão demonstrada, na sua bondade, nas suas lágrimas, na sua humildade, na sua beneficência e na sua mansidão, no seu perdão, na sua paciência e na sua misericórdia. Ele também demonstrou amor ao reprovar o pecado, ao manifestar sua indignação aos cruéis, desumanos, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros, ao prevenir sobre o inferno e oferecer-se como sacrifício por nós. Os preceitos. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Esses preceitos, ou ordenanças, eram instruções no tocante à doutrina, os padrões morais e as normas de conduta que Paulo entregou às suas igrejas. Pela autoridade de Cristo. Note que o conteúdo e as instruções do capítulo 11 resume a vontade de Deus para o seu povo em questões tais como roupas externas, modestas, aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior. É afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras. Vestir-se de modo correto e decente é um princípio bíblico de validez permanente. A cabeça de todo varão. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher e procura manter esse relacionamento como Deus ordenou. Primeiro, ele ensina que em Cristo há perfeita igualdade espiritual entre o homem e a mulher, como herdeiros da graça de Deus. Mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação no tocante à autoridade. Assim como Deus é a cabeça em relação a Cristo, Cristo é a cabeça em relação ao homem e o homem é a cabeça em relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade, tanto a ordem divina. Segundo, Paulo baseia a liderança do marido não em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativos de Deus ao criar a mulher para ajudar o homem. Terceiro, a subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la, de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Quarto, Cristo como Deus não é inferior nem de segunda categoria porque o pai é seu cabeça. Assim também a mulher não é pessoa de segunda categoria só porque o homem é seu cabeça. Além disso, no reino de Deus a liderança nunca implica ser maior. A condição de ser servo e obediente são grandezas no reino de Deus. O ensino de Paulo a respeito do relacionamento entre homens e mulheres deve ser estudado juntamente com o seu ensino a respeito das responsabilidades da esposa e do marido na vida conjugal. Preste atenção na mensagem no versículo 6. A mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia e subordinação ao marido e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam publicamente e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal de valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus a criou. O princípio subjacente no caso do véu ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno para sua segurança e seu devido respeito aonde quer que for. A mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Ter sobre a cabeça sinal de poderio. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Paulo enfatiza de novo que as mulheres devem usar véu em público, ou seja, ter um símbolo de poderio ou autoridade sobre a sua cabeça, indicando que estão sob autoridade. A expressão por causa dos anjos pode referir-se ao fato de que os anjos se preocupam com a ordem e a decência e ficam perplexos diante da conduta dos crentes em desarmonia com a vontade de Deus. No versículo 15, o apóstolo, ainda falando sobre a mulher, explica que, em termos do Novo Testamento, o véu deu lugar ao cabelo. No versículo 14 destaco o varão ter cabelo crescido. Deus quer que sejam observadas diferenças na aparência física entre o homem e a mulher. Primeiro, Paulo cita o cabelo como exemplo e declara que o cumprimento do cabelo do homem e da mulher deve ser tal, que haja uma distinção entre eles. O cabelo da mulher deve ser longo em relação ao do homem, simbolizando a sua aceitação da dignidade, valor, honradez feminina, conforme Deus criou a mulher. O cabelo do homem, ao contrário, deve ser curto. Segundo, nos tempos do Novo Testamento, o cabelo longo masculino era vergonhoso entre os homens e repudiado pelos judeus, bem como pelo povo do Coríntio, no século I. Quadros que retratam Jesus como cabelos longos procedem totalmente da imaginação dos israelitas da Idade Média e não das evidências bíblicas ou históricas. Inúmeras pinturas e esculturas dos tempos do Novo Testamento comprovam esse fato. O apóstolo não teria escrito, é desonra para o varão ter cabelo crescido. Se Cristo tivesse cabelo longo, como as mulheres, logo a declaração de Paulo conflita com o costume de Jesus, mas com a invenção dos artistas. A Ceia do Senhor Preste atenção na mensagem no versículo 21. A Ceia do Senhor é descrita em quatro trechos bíblicos. Sua importância relaciona-se com o passado, o presente e o futuro. Primeiro, sua importância no passado. Ponto número 1. É um memorial da morte de Cristo no Calvário para redimir os crentes do pecado e da condenação. Através da Ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e o seu significado redentor para a nossa vida. A morte de Cristo é a nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abtermos de toda a aparência do mal. Ponto número 2. É um ato de ação de graças. Do grego, Eucaristia. Pelas bênçãos e salvação da parte de Deus, provenientes do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Segundo, sua importância no presente. Ponto número 1. A ceia do Senhor é um ato de comunhão, do grego koinomia, com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial e ao mesmo tempo comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Nessa ceia com o Senhor ressurreto, ele como anfitrião fez-se presente no modo especial. Ponto número 2. É o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, do grego kaini, diatek, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade de permanecer leais, de resistir ao pecado e identificar-nos com a missão de Cristo. Terceiro, sua importância no futuro. Ponto número 1. A ceia do Senhor é um antegúgoso do reino futuro de Deus e do banquete misciânico futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Ponto número 2. Ante ver a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. E encena a oração. Venha o teu reino. Na ceia do Senhor, todas essas importâncias que já foram mencionadas, só passa a ter significado se chegarmos diante do Senhor com fé genuína, oração sincera e obediência a palavras de Deus e a sua vontade. Outro, embriaga-se. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Um tem fome e outro embriaga-se. Pode ser traduzido, um tem fome e outro come demais. Essa tradução é preferida pelas seguintes razões. Primeiro, a palavra embriagar-se, do grego metu, tem dois sentidos. Pode referir-se a ponto número 1, ficar bêbado, ou ponto número 2, ficar farto ou satisfeito, sem qualquer referência a embriaguez. Segundo, o contexto deste versículo relaciona-se claramente com a refeição em geral, quando os coríntios se reuniam para as suas refeições de confraternização antes da ceia do Senhor. Alguns se reuniam em grupos pequenos e tomavam suas refeições à parte. Os pobres, que não podiam trazer refeição, eram desconsiderados e deixados com fome. Paulo não se referia a embriaguez, senão ele certamente a teria condenado tão severamente quanto a condenou noutras partes dessa epístola. Ele considerava a embriaguez não apenas como mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo tão grave que exclui a pessoa do reino de Deus. Meu corpo, meu sangue. Preste atenção nas mensagens dos versículos 24 e 25. Estas palavras se referem ao corpo de Cristo, ofertado mediante sua morte, bem como seu sangue derramado como sacrifício na cruz. Cristo, ao falar do pão, isto é, meu corpo, quis dizer que o pão representava o seu corpo. O cálice representava o seu sangue derramado no Calvário para ratificação do Novo Testamento. Comer o pão e beber o cálice significam proclamar e aceitar os benefícios da morte sacrificial de Cristo. Comer, beber indignamente. Preste atenção na mensagem no versículo 27. Comer indignamente é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, egocêntrico e irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos e de aceitar o conserto da graça com todas as suas promessas e deveres. Quem participa assim, indignamente, peca terrivelmente contra o Senhor. É culpado de sacrificar de novo a Cristo e tornar-se imediatamente sujeito a juízo e retribuição específicos. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser considerado responsável pela sua morte. Somos repreendidos pelo Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 32. No capítulo 12 destaca o versículo 1 acerca dos dons espirituais. Nos capítulos 12 a 14, Paulo trata dos dons do Espírito Santo concedidos ao corpo de Cristo. Esses dons eram parte indispensável da vida e do ministério da igreja primitiva. Deus quer que esses dons continuem em ação na igreja até a volta de Cristo. Seus propósitos para os dons espirituais são os seguintes. Primeiro, manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo entre o seu povo nas reuniões públicas, nos lares, nas famílias e nas atividades pessoais. Segundo, ajudar a tornar eficaz a pregação do Evangelho aos perdidos, confirmando de modo sobrenatural a mensagem do Evangelho. Terceiro, suprir necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente tanto a congregação como os crentes individualmente. Isto é, aperfeiçoar os crentes na caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Quarto, batalhar com eficácia na guerra espiritual contra Satanás e as hostes do mal. Dons espirituais Preste atenção na mensagem dos versículos 1 a 6. Os termos que a Bíblia emprega para os dons espirituais descrevem a sua natureza. Primeiro, dons espirituais do grego pneuma, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais concedidas como dons da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Segundo, dons ou dons da graça do grego carismata, derivado de caris, graça, indicam que os dons espirituais envolvem tanto a motivação interior da pessoa como o poder para desempenhar o ministério referente ao dom. Isto é, a capacitação dinâmica recebido do Espírito Santo. Estes dons fortalecem espiritualmente o corpo de Cristo e aqueles que necessitam da ajuda espiritual. Terceiro, ministérios do grego, dakoniai, derivado de daikonia, serviço. Isto mostra que há diferentes tipos de serviço e que certos dons envolvem o recebimento da capacidade e poder de ajudar e assistir ao próximo. Paulo indica que o aspecto ministerial dos dons fala do ministério do Senhor Jesus como servo. Assim, a operação dos dons é definida em termos da presença e da ação de Cristo em nosso meio. Quarto, operações ou efeitos, do grego ergemata, derivado de energis, ativo energético. O termo indica que os dons espirituais são operações diretas do poder de Deus Pai, visando resultados definidos. Quinto, a manifestação do Espírito, do grego faneroses, derivado de faneros, manifestar. Realça o fato de que os dons espirituais são manifestações diretas da operação e da presença do Espírito Santo na congregação. Jesus é o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 3. Paulo começa o seu ensino dos dons espirituais partindo da verdade de que os dons e as manifestações do Espírito Santo exaltarão Jesus como o Senhor da igreja. O intuito máximo da atividade do Espírito Santo é a expressão cada vez maior da pessoa, da presença, do poder, do amor e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Na manifestação dos dons espirituais, o próprio Jesus, mediante o Espírito Santo, ministra o seu povo através do seu povo. Todos nós fomos batizados em um Espírito. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O batismo em um Espírito não se refere nem ao batismo em águas e nem ao batismo no Espírito Santo que Cristo ortoga ao crente como o dia de Pentecostes. Refere-se pelo contrário. O ato do Espírito Santo batizar o crente no corpo de Cristo, a igreja, unindo-o a esse corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. É a transformação espiritual, isto é, a regeneração que ocorre na conversão e que coloca o crente em Cristo biblicamente. Tenham os membros igual ao cuidado um dos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Os dons espirituais não devem ser base para se destacar uma pessoa ou para considerar um crente mais importante do que o outro. Antes, cada pessoa é colocada no corpo de Cristo de conformidade com a verdade de Deus. E todos os membros são importantes para o bem-estar espiritual e funcionamento apropriado desse corpo. Os dons espirituais devem ser usados, não com orgulho, nem visando a exaltação pessoal, mas com o desejo sincero de ajudar o próximo e com um coração que realmente se preocupa com os outros. A uns pôs Deus na igreja. Paulo apresenta aqui uma lista parcial dos dons de ministério. Falam todos diversas línguas? Preste atenção na mensagem no versículo 30. A pergunta retórica de Paulo aqui subentende uma resposta negativa. O contexto no capítulo 12 revela que Paulo se refere ao uso de dons de línguas e outros dons que acompanha nos cultos públicos. O dom de interpretação de línguas. Paulo não está a eliminar o uso de línguas nas orações e no louvor a Deus em particular. Muitos crentes batizados no Espírito Santo acham fácil orar em línguas à medida que se rendem ao Espírito Santo. No dia do Pentecostes, em Cesareia e em Éfesos, todos que estavam cheios do Espírito falaram em línguas como sinal de que tinham recebido a plenitude do Espírito Santo. No capítulo 13, destaca o versículo 1. O capítulo 13 é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor, caridade e de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício de dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí, Paulo exortar os corintios. Seguir a caridade e procurar e conselo os dons espirituais. Os crentes devem, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, para que, assim, equipados possam ajudar, consolar e abençoar o próximo nesse mundo. Nada seria. Preste atenção na mensagem no versículo 2. Há pessoas afeitas à prática religiosa sem qualquer aprovação de Deus. E até é possível de que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem, contudo, terem amor nem a justiça de Cristo. Esses nada são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão de fé são vãs. Esses não têm lugar no reino de Deus. Não somente lhes falta a plenitude do Espírito, como também não têm a sua presença habitando neles. As manifestações espirituais que ocorrem neles não provêm de Deus, mas do outro Espírito. O essencial na autêntica fé cristã é o amor segundo uma ética que não prejudica o próximo e que persevere numa lealdade a Cristo e a sua palavra. A caridade. Preste atenção na mensagem dos versículos 4 a 7. Essa sessão descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, todo crente deve esforçar-se para crescer nesse tipo de amor. Línguas cessarão. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os dons espirituais como profecia, línguas e ciência terminarão no fim da presente era. A ocasião em que eles cessarão é descrita assim, quando vier o que é perfeito, no fim da presente era. Quando então o conhecimento e o caráter do crente se tornarão perfeitos na eternidade, depois da segunda vinda de Cristo. Até chegar esse tempo, precisamos do Espírito e dos seus dons na congregação. Não há nenhuma evidência aqui, nem em qualquer outro trecho das escrituras, de que a manifestação do Espírito Santo através dos seus dons cessaria o fim da era apostólica. E por fim, a maior é a caridade. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Esse capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Cristo, Deus o enaltece acima do ministério, da fé e da posse dos dons espirituais. Primeiro, Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, paciência, beniguidade, altruísmo, aversão ao mal e o amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão. Muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Segundo, os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.